Olá amigos do YouTube, tudo bem? Tranquilos? Voltamos de novo aqui no nosso sistema de criação de peixe em caixa d'água E a pergunta no momento é o seguinte A oxigenação tem alguma influência na quantidade de peixes? Então tá bom pessoal, vamos responder essa pergunta aí Porque vocês têm uma resposta eficaz, tá? Vamos lá, vamos para a prática, né? Então olha, observem vocês aqui, que nessa caixa d'água Nós não temos nenhum peixe respirando pela superfície Vocês percebem que os peixes, eles estão lá no fundo, né? Lá no fundo, olha aí, que bacana, né pessoal? Temos aí estilápia, lambari e outros peixes mais aí, lá no fundo da caixa E aqui também, você olhando, você não vê nenhum peixe, né? Aqui pela superfície, mas você vê lá no fundo da caixa também, tá? Então o que acontece? Tem influência? Tem! Por exemplo, nesse sistema que nós estamos criando Numa caixa d'água desse aqui Você pode colocar, se você for colocar por quilo Você pode colocar até 20 quilos de peixe Numa caixa d'água de 500 litros No caso aqui, 500, ali 500 Você vai pôr 40 quilos de peixes, tá? E pôr a nível de quilo, tá? Então 40 com 20 com mais 20, são 40 Se fosse uma caixa d'água de 1000 litros A quilos, você ia pôr até 40 quilos Num sistema hiperintensivo, com boa oxigenação Tá? Com biofiltro, SAMP Todo o processo aí, custando direitinho Desses quilos pra baixo, tá? Isso aí é o mais aconselhável Agora, vamos supor que ela fosse Não, mas eu não quero colocar por quilo Eu quero colocar aí por outros métodos Por exemplo, então numa caixa d'água desse aqui Você pode colocar até 8% do volume da água da caixa Isso que eu estou falando, pessoal, na fase de abate Tá? 8% Então se uma caixa d'água de 500 litros Quantos peixes que eu vou colocar aqui? Então, de cada 100 litros De cada 100 litros Vou colocar 8% Então vou colocar 8 peixes Tá? Então se é Se é, então no caso aí É 5 vezes 8 dá 40 Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui nessa caixa Na fase de engorda Na fase de engorda Eu vou deixar 40 peixes E esses peixes Para chegar em uma média Ó, 40 peixes Para chegar em uma média de 500 gramas Tá? Para poder aí Dar aí Equivalente aí A 20 quilos No final Tá certo? Se fosse uma caixa d'água De mil litros Eu vou Também vou fazer a mesma coisa Vou deixar na fase de De engorda Fase de engorda Que é depois dos 4 meses Eu vou deixar 8% Aí eu deixo somente Os peixes maiores Tá certo? Só deixo os peixes maiores 8% É Do volume da água da caixa Então se é de mil litros 8% aí Vai me dar aí 80 peixes Tá? Numa caixa d'água de mil litros Aí eu deixo os 80 peixes maiores Até chegarem A 500 Ou 600 gramas Aí para poder retirá-los Se eu quiser pessoal Deixar Um tamanho maior Se eu quiser deixar Um tamanho maior Aí eu tenho que fazer o seguinte Eu tenho que diminuir A quantidade de peixes Tá? Então se for deixar Até 500 Ou 600 gramas Você vai deixar Então 80 peixes Então não esqueça Né? A nível de quilos São equivalentes 20 quilos Numa caixa d'água De 500 litros E 40 quilos Na fase de engorda Hein pessoal? Na fase então De Uma caixa d'água De mil litros Tá certo? Aí por exemplo Se você falar assim Ah eu quero Deixar Minha caixa d'água Para os meus peixes Chegarem a 1 quilo Tá? Então se você vai chegar Vai chegar em 1 quilo Aí numa caixa De mil litros Você vai deixar 20 peixes Tá? E numa caixa D'água de 500 litros Você vai deixar aí Apenas 10 peixes Tá? Se quiser Ah desculpa Numa caixa d'água De 500 litros Vai deixar apenas 20 peixes Cada um deles Com 1 quilo Vai dar então 20 quilos Tá certo? Numa caixa d'água De mil litros Cada um deles 20 Cada um deles Tendo 1 quilo Você vai deixar Então aí 40 peixes Tá? Que no máximo De mil Numa caixa d'água De mil litros É 40 quilos E numa caixa d'água De 500 litros É 20 quilos Tá? Então por aí Você tem uma base Do tamanho Que você quer colher Seus peixes E a quantidade Que você deve deixar Tá bom? É isso aí Grande abraço Pra vocês aí Se não se inscreveu Se inscreva Tá bom? E segue nosso canal aí Tá bom? Que temos muitas informações Pra vocês aí Grande abraço